Hã! Bang, bang, bang! Ihá! Pew, pew, pew! Ah! Eu tava... Eu só tava checando o estúdio novo! Bem aqui em Bermuda Remasterizado! Fala, Free Fire! Um salve! Tropinha! Não era pra vocês verem isso, mas já que estamos aqui... Vector Akimbo! A Vector é a nossa primeira arma pra duas mãos. Ela não tem mira e seus tiros dispersam bastante. Mas de perto é devastação total! Nós sabemos que as partidas ranqueadas são especiais. É nelas que choramos, gritamos e vibramos. Na próxima atualização, tanto no Battle Royale quanto no Contra Squad, as ranqueadas estão de cara nova pra você exibir as suas conquistas. Está mais fácil de entender as estatísticas, exibir os seus resultados e colecionar as recompensas de temporada. E sim! Na temporada 4 de CS Ranqueado, teremos a belíssima P90 Dourada! A prática leva à perfeição. Esse é o meu lema! Pensando nisso, temos novidades na ilha de treinamento. Apresentamos... As Conchas de Bermuda! Colete-as treinando no tiro ao alvo, curtindo no rolê, ou amassando geral na zona de combate. Você poderá trocar as suas conchas por... Um minutinho... Fogos de Artifício! Seja numa comemoração ou até num encontro, tenha sempre cuidado com fogos de artifício. E, pra comemorar o ano novo, Free Fire preparou uma surpresa pro primeiro dia de 2021. Eu só tô avisando pra vocês já irem se preparando. É sério agora! Vocês vão gostar de saber que teremos um treinamento dedicado à parede de gel! A parede de gel é parte essencial do jogo, e o gelo agachado garante muito buia por aí! Então, bora treinar e... Ué! O que foi, gatinho? O que é isso? Gatinho! 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 Que lugar é esse?